Oi pessoal, tudo beleza? Com a gente da P-Dragon, estamos aqui mais uma vez em Super Mario Galaxy Pula de alegria, Mario Viva! Pera aí Não, o Mario pode soltar um pouco melhor Agora eu acertou! Não, não, não Essa imagem já merece um like Aqui tem mistura secreta que depois eu quero ver onde ela está Opa Essa praia Ou essa aqui primeiro Chopsworks vai Parece ser da hora Where the chops are made of roads Alguma coisa de ouro, não? Eu não entendi muito bem, mas ok Já que ele está falando Vamos fazer Ah Ah Tchau Tchau Aqui é pra vir uma bolona jogando Vai Vai Mas eu peguei a Star Beast Olha Olha Prankster Comet Tem uma vida Olha o que tem que ter uma vida Olha Olha Sim Pula esses bichos Sim Sim Realmente Eu realmente quero pagar O que eu falei Realmente Não sei se deve ter feito isso É assim Peguei Peguei De pouquinho em pouquinho a gente vai Não Morreu Oh Droga Ah Isso Perde Star Beast Não As 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 Olha A imagem E ainda desfia Que erro de fio Eita Ai Que morreu É porque não tem nada Por favor Ah Quero Ele tem O a A Mano, na moral, eu vou ter que falar tchau pra aquela mina Porque eu não vou arriscar a minha vida pra pegar outra vida, entendeu? Não, mano, eu sei lá, dessa vez eu não prefiro morrer do que perder a mina Dessa vez eu prefiro viver do que perder a mina O que é um caso raro, pois eu gosto muito de minas Nossa, mano, atenção Já peguei, já era, tchau, fui Isso, vai matando Calma, eu tô aqui Carre Mano, incrível que o peso do Mario sustenta a plataforma Agora, olha a bomba, não, pra você ver, ela sobe a plataforma Ainda assim, com a bomba em cima dela, olha só Olha, ela vai subir Observe, viu, ela ainda sobe Satanasia Aqui, a gente vai Opa, opa Ai, 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 ai E todos, eu acho Como é que eu tô arriscando a bombaia no checkpoint? Nada Aqui vem o Marioká Isso é um cara maluca E agora? Eita, mano, aqui é osso. Ah, mano, e o cara fica indo de algum jeito. Bom, dá pra estar bem ruim aqui, o cara fica sofrer dali. Mano, larga de ser burro, foge daí, velho. Ele fica lá, desesperado. Só que não foge, não faz nada. Não, não fica parado. Vai lá, desce aí, doei, foge aí. Meu Deus! Tem um cano aqui, eu vou tirar dele. Olha lá, mano, quer ver? Só vou tirar moeda e... Nunca vai ter uma vida. Olha aí. Até que são bastante moedas, não? Nunca vai me matar. NUNCA! Vou comer, pra deixar o seu escutário. Ah, não funciona. Ok. Quer ver que não vai vir vida? Moeda. Porcaria! Bom, com as moedas a gente consegue uma vida, né? De pouquinho, de pouquinho. Né, galera? Vou falar aí. Bom, com as moedas a gente consegue uma vida, né? De pouquinho, de pouquinho. Ah, tá. Tô ligado. Aê, beleza. Opa! Oh! Mas eu quero aquela vida de todo jeito. Nesse caso, eu prefiro moeda do que perder a vida. Ah, é assim? Que bom. Tchau. Até mais. E o medo! E o medo! De morrer. Tô ligada no que vai acontecer. Tem que ficar mais perto. Aqui, ó. Vai, mina! Eu logo peguei aqui. Pega logo três moedas, entendeu? Puxa, seu otário! Eita, vai, 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 vai! Ah, tá ligado. Só vem. Grande balota. Ótimo. Ué! Uhul! Jameis! Ai, ai sim. Ah, tá. Entra aqui. Ai. Ah! Peguei! Ae! Tu também! Agora é ouro! Tchau! Ai 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 ai! Isso tá mais gravado! Você foi confundido! Sempre! Beleza! A gente já vem aqui! Mais time hits! Ah! Uh! Ah! Tchau! Tchau! Tomei dano! Sai daqui! Oh! Oh! Safadagem! Safadagem! Vamos! Vamos! Nossa! Aqui tem que ser RAPIDOX! Vem assim! Viu! Viu! Se não, tia! Passa! Ah tá! Tô ligado! Vai! Vem grande bolota! E agora? Agora é só esperar! E ela libera a nossa estrela! E ainda continuam sendo protegidas dela? Não, tá bom! Ok! PAM PAM! PANANANANANAN! WUHUUU! Isso ai galera! Demais! Mais uma estrela para na nossa coleção! UUH! Yeah! Tam amangi na relação! Ae! Dezenove! Vamos voltar uma para vinte! Uh! Vamos ver com um negócio de banqueiro! Você já dá pra fazer uma coisinha, né? É da Peach Boulder Bull Galaxy Preciso da sua ajuda Ok Boulder Bull Galaxy Tá Não vou me esquecer disso Vamos ver aqui rapidinho Não sabe por que? Se a gente já tem mais diferente para uma certa coisinha Uh, 955 Ainda não dá, mas tá muito perto, galera Muito, muito, muito 1134 Tá, tá, tá Fazendo 50 de matemática Acho que vamos ver o segundo da fase Bom, galera Bora ajudar aquele carinha lá Que ele falou que precisa de ajuda Em alguma coisa Da Boulder Bull Galaxy Coisa assim Pelo que eu lembro bem Porque eu não sei em que mundo é Então a gente vai indo em todos e até ver Aqui, ó Boulder Bull Galaxy Inclusive depois eu posso fazer a estrelinha dele Não, não é isso que eu quero Não é Pregster Comics Então vamos lá aqui Rocky and Browdigo Isso aqui a gente quer ajudar o robôzinho Cadê o robôzinho? Robôzinho, chega aí robô Ó, galera Como já fiz essa fase Eu não vou ficar Tendo Matando você De novo Fazendo a mesma coisa Eu só ajudo o robôzinho Tchau Você me empaca, velho Se eu não me empaca, né? Aí, agora você vai empagar Perfeito Uaai Uhul Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Nossa Apagar Aqui também Isso porque eu só queria ajudar o robôzinho Eu tenho que matar todos esses inimigos Mas isso aqui ajuda, hein? Isso vai me dever a um estilo Se eu participar, tem mais de um Tchau Caraca Caraca Não, você pode ir bem Você vai errar? Aí é boa Ai Mano Agora esse aqui tá aberto pro espaço Eu quero que eu destruí essas pedras também É da maior bagacete Nossa, mano E o susto Nossa, nossa, mano Agora você vai me pagar Pagou A moeda Viu? Não Assim que se paga Beleza Pagou Muito obrigado Estou devendo Pagou Aqui Não, tudo bem Pronto Acabou Só pegar a estrela e partir pro abraço Opa Starbeats Eu quero saber Eu quero saber Cadê o Olha É aquele Eu não sei Eu não sei É você, né? Ela achou de lixo Uma estrela Ele quer um Goomba Ele tá estudando esse bicho É isso Não Como é que vai acontecer Eu morro Ele tem que ter a missão da rua A gente vai vir Ele vai atacar vocês É isso Goomba Chega aí Goombinha Chega aí Goombinha Sega aí Goombinha Isso Muito bem Goombinha Aqui Goombinha Não Goombinha Goomba Goomba Goombinha Goombinha Cadows Chega ai Aqui Chega ai Ae Vai Ele não é muito adorável não Vou te contar Muito obrigado Devo mais de uma Todos aqueles animais que eu tive que enfrentar Todos na cara E mais outro Isso ai Isso ai Ah 615 Mais uma vida Agora tem ele ali pra tomar café conosco Vamos tomar café com ele Bora A gente terminar o vídeo Cadê Olha o bichinho aqui E ai Compartilhe Compartilhe Então é isso galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau